Estar sempre ao meu lado Nos rumos da minha vida Consegue fazer o 10 acontecer Você é muito mais do que o meu professor É o mestre, o guia, é o meu assessor Você é muito mais do que minha professora É minha norteadora, me faz ser genial Constrói os caminhos, me faz ser promissora Como é fácil ao seu lado, professora Parabéns, muita luz, professor Parabéns, muita paz, professora Todo dia tem que ser do professor É fácil entender ao seu lado, educador Você ensina a gente e a gente muda o mundo Só quero que a vida seja muito melhor Que você tenha mais respeito e valor Parabéns, muita luz, professor Parabéns, muita paz, professora Todo dia tem que ser do professor Parabéns, muita paz, professora